Para chorar, chorar, oh, oh, oh language Para positive para o homem, que o rum went to dead Para chorar, chorar, ohlish Para positive para o homem, que quase não é o local Viver como rei, acervo, o chora e chorar Chora e chorar, chorar, chorar Oh, 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 oh Viver como rei, acervo, o chora e chorar Viver como rei, acervo, o chora e chorar O povo é nós, o amarelo é o inimigo Esse é o povo real, é o mundo de São Benedito O branco é paz, o amarelo é o inimigo Esse é o povo real, é o mundo de São Benedito Chora e chorar, chorar, chorar Oh, 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 oh Cora e chorar, chorar, chorar Eu coloquei meu joelho em terra Para ver minha profissão, para Deus Eu coloquei meu joelho em terra Para ver minha profissão, para Deus Não perdi que tu tenha paz e ex Quem socorre seu filho, pelo amor de Deus Não perdi que tu tenha paz e ex Quem socorre seu filho, pelo amor de Deus Eu coloquei meu joelho em terra Para ver minha profissão, para Deus Eu coloquei meu joelho em terra Para ver minha profissão, para Deus Eu coloquei meu joelho em terra Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal